Hoje temos aqui um lindíssimo tip deck, um dos mais bonitos que a Gradiente lançou, CD4000. A gente começa apreciando aqui o gabinete em muito bom estado, a parte traseira, né? Muito bonito, um risco apenas aqui, muito suave, né? Painel traseiro, super conservado, com as etiquetas originais de fábrica ainda, informando aqui o modelo dele, voltagem 110-220 volts, e aqui o comutador de voltagem, né? Aqui, ó, os RCA's, entrada e saída em muito bom estado e tem também a conexão DIN para facilitar conexões com outros equipamentos. Aqui, um cabo de força que ainda é original, traz aí a marca da Gradiente. Eu vou fazer as conexões, virar o aparelho, a gente já volta para testar esse equipamento. Virei aqui o tip deck, para a gente poder apreciar melhor esse equipamento. A gente vai ligando ele aqui, vendo já toda a parte de iluminação do display, um aparelho muito lindo. Ele acende também a luz do compartimento. A gente vai abrir aqui. Dá para ver o mecanismo, né? Vamos colocar aqui uma fita convencional. Nada muito sofisticado. E a gente vai pôr para gravar. O que está passando lá no CD, ele já está captando aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Liguei Dolby, tá? Vamos mudar aqui para ferro, para camo, para metal, funcionando todos os LEDs aqui, tá? Vamos colocar aqui no zero, tá? Eu vou voltar a fita aqui, voltar o CD e vou soltar aqui a gravação. Ele está gravando, é um teste apenas, né? Não tem, assim, um posicionamento perfeito para a gravação. É um teste para ver que está tudo funcionando. E ver se ele vai reproduzir a contento também. A gente vai ver no gabinete aí. Muito bonito. Lateral. A outra lateral. Aqui o modelo dele, CD 4000, da reagente, né? Está rodando. Teclas todas muito alinhadas, a serigrafia é em muito bom estado. Aqui os reguladores de gravação. Montador funcionando. O LED de gravação funcionando. Aqui a cruzando que está para a fita normal. Aqui você faz as escolhas, né? De fita normal, ferro, clomo, metal. Há várias opções aí. E tem o Dolby também. O equipamento tem aí conexão para microfone individual e saída para fones de ouvido estéreo. E a gente vai vendo toda a serigrafia muito bonita, né? O aparelho tem muita presença realmente. Aí já deu para a gente fazer o nosso teste. Eu vou dar pausa aqui, ó. E vou dar o stop. Ele parou de gravar por quê? Porque ele já está acionado o monitor, né? Então ele já estava mostrando a gravação. Dei stop aqui. Parou. Para a gente não confundir nada. Nós vamos adiantar um pouquinho a fita para ver o funcionamento, né? Está adiantando normalmente aí. E vamos voltar, né? A gente vê que está voltando muito bem também. Voltou até o começo aí, até o 003. Vamos ver como ficou esse som aí. A gente vai ver que não tem perda. Estou vendo nos dois canais aí. Não tem perda na gravação. Tá? Já fica melhor que isso. A gente faz uma regulagem melhor, mais fina. Coloca uma fita mais bacana. E dá para ter uma gravação mais precisa, mais acontente. A gente viu aí o gabinete? Super bacana também, né? O funcionamento deles está bem preciso. Com isso eu vou ficando por aqui. Agradecendo a atenção de todos vocês. Mostrando esse CD4V que está muito lindo. Muito funcional. Abraço a todos. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí